danadinho é aqui que chamaram trocador de bujão de gás eita nós bora trocar esse bujão de gás agora sete horas sete horas sete sete tá acabou o gás no meio da comida tá nós vamos trocar esse gás aí tá um cheio de gás aqui tem gás aqui ainda avó o cara mas é lá fora não é aí que troca o bujão de gás não mas tem gás aqui ainda é você vê como é que é apagou ainda fez pof é aí invertou então ai não tenho entendido mais nada ué acionou o trocador de bujão de gás à toa então mas olha eu não perco viagem é cento e cinquenta reais é só a visita olha lá os gás tudo aceso o que que é isso esse tá pronto eu já pago a visita esse tá pronto essa visita já pode comer um cheirinho de quibe vó e aqui é quibe é quibe é um que delícia o opa tá quente hein tá gostoso tá tá é então acho que eu vou jantar isso daí vamos comer tudo vai sobrar nada para ninguém e eu também né